Dia 8 de março, na próxima sexta-feira, será comemorado o Dia Internacional da Mulher. Nós preparamos uma série especial para mostrar como as mulheres estão cada vez mais entrosadas com o agronegócio. É o quadro Elas São do Agro. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, município de Santo Augusto, mas se considera sul-matogrossense. Dora Bileco é arquiteta de formação, mas se tornou uma produtora rural de sucesso, uma história de força e superação. Março é conhecido por ser o mês da mulher. E nós do agronegócio não poderíamos deixar de fazer a nossa homenagem para essas guerreiras que vêm construindo história no cenário do agro. Por isso, hoje eu estou na Fazenda Cabeceira Limpa para conversar com Dora Bileco. Dora, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo mês da mulher. Agora a gente sabe que a sua formação é arquiteta, mas você se tornou produtora rural. Fui colocada, de uma certa maneira, por providência divina, frente à propriedade rural. Eu não entendia, não posso dizer que eu não entendia nada, porque alguma coisa eu sabia. Porque mesmo não estando à frente, tudo era sempre conversado, era compartilhado. Mas entre você saber, você saber não, você ter noção do que é e você estar à frente na tomada de decisão, na busca de novos investimentos, de nova tecnologia, ir à frente dos riscos também tem uma diferença muito grande. A Fazenda Cabeceira Limpa tem mais de 130 anos de história. Dora chegou por aqui em 1986, mas só tomou as rédeas da fazenda em 2009, após a morte do seu esposo. E era uma fazenda muito grande, de origem mineira, que foram os primeiros proprietários, e aí ela foi passando pela família. E como uma fazenda muito grande de pecuária, era aquela pecuária extrativista, com grandes invernadas, muito pasto nativo, o grande rebanho, mas também em grandes lotes, a estação de monta era uma coisa inexistente, nutrição animal também era muito precária. E a estrutura em si da fazenda era aquela estrutura básica, não tinha tanto investimento, não tinha tecnologia, era o que se dispunha naquele momento. Assumir o comando da fazenda foi um grande desafio. O preconceito foi uma barreira vencida com o tempo. A minha profissão é arquiteta, então eu tive uma grande dificuldade de conseguir, ainda tem essa dificuldade, da gestão, porque é totalmente diferente a sua gestão sobre a questão da visão de uma obra, de você ter ali o seu pedreiro, o seu mestre de obra, o seu auxiliar, e a gestão de uma propriedade, de uma grande propriedade. Então foi uma dificuldade. E a outra dificuldade, maior, sobre o meu ponto de vista, pega um pouco naquele viés que a gente tem até um pouco de receio de falar. Quando a gente começa a falar, muitas pessoas acham que nós somos muito feministas, mas é um território que tem muito machismo ainda, que tem muito preconceito sobre nós, que querem ter imposição, limitação sobre as diretrizes da mulher, sobre o nosso conhecimento. Mas a produtora rural diz que não trabalhou sozinha na gestão da fazenda. Ela contou com o apoio de uma pessoa muito importante, mãe e filha juntas. Será que a parceria deu certo? Vem dando certo, né? A questão do amadurecimento, amadurecimento das duas, da parceria das duas, dos dois lados. E o caminhar ali, né? Eu acho que, nesse sentido, vem dando certo. Há sido um aprendizado, porque eu sou uma mulher, uma pessoa de personalidade muito forte, que quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu vejo onde eu quero chegar. E, às vezes, eu acabo atropelando. E a Mayara também tem uma personalidade forte. Então, de vez em quando, nós temos uns embates, alguma coisa assim, mas nada que não seja normal entre mãe e filha. Então, como ela falou, é um eterno aprendizado. Agora, aqui do meu lado, também tem o Reinaldo, que é o administrador da fazenda. É muito bom trabalhar com a amadora, uma pessoa que gosta das coisas certas, né? Quanto mais certo é trabalhar com a administradora, com a amadora, né? A fazenda hoje é cria, recria, engorda, está dando seus pontos. A fazenda Cabeceira Limpa é uma propriedade de um tamanho considerável, dentro dos módulos da região, de onde está instalado. Hoje, já é uma pecuária intensificada. Temos o ciclo completo, cria, recria e engorda. A partir de 2009, como eu falei, eu fui aplicando a tecnologia. Hoje, tenho a estação de monta bem definida, o IATF, com cruzamento industrial. A finalização de toda a nossa produção, hoje é toda a comercialização de nossa produção, tanto de macho como de fêmeas. Os descartes também é negociado diretamente com os frigoríficos. Ao lado de sua equipe, a produtora rural continua trabalhando e investindo no futuro. Ela deixou um recado para todas as mulheres que estão dentro e fora do agronegócio. E o meu recado a elas é que nunca deixem de acreditar nos seus sonhos e na sua capacidade de superar os desafios. Parabéns a todas nós, mulheres! E o meu recado a ela é que nunca deixem de acreditar nos seus sonhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto